Aí! Me sustentas em menhato E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Compenas armas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas em menhato E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada esquina Eu não procuro por coroas Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Um grande dia Verá de chegar Com o arco de eu e você Eu e você Nós se encontraremos com ele Mas que nem dia Com o arco de eu e você Eu e você Cantarei você Nossa voz Ará é ali Ará é ali Ará é ali Senhor, valeu, 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 valeu Eu só me apoi, valeu, 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 valeuete Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.